O motociclista de 27 anos, ainda não identificado, ficou gravemente ferido após ser atingido por um carro. No final da tarde deste domingo, na BR-262, saída para Três Lagoas, aqui em Campo Grande. A moto em que ele estava foi arrastada pelo veículo por mais de 34 metros e no carro do motorista, um homem de 40 anos, a polícia encontrou uma garrafa de bebida alcoólica. Marcos Ivani está ao vivo no local. Marcos, bom dia para você que tem mais detalhes. Oi, Rodrigo. Para todo mundo que está ligado no Balanço Geral, o acidente, como você disse, foi aqui na BR-262, saída para Três Lagoas, ainda dentro de Campo Grande. O motociclista saía do bairro Maria Aparecida Pedrocian, que fica aqui ao lado, pela rua Manuel de Oliveira Gomes, que a gente vê bem ali ao fundo, para dar acesso à BR-262. Em seguida, ele pegou a faixa, então, da direita, próximo ali ao outro lado da rodovia, quando ele tentou acessar, acessou, na verdade, a faixa central e aí foi atingido pelo veículo um carro que seguia já pela faixa central. Pegou e atingiu a motocicleta em cheio na lateral. A motocicleta chegou a ser arrastada. A gente não tem informações em relação ao boletim de ocorrência se o motociclista também foi arrastado. A gente sabe que foram cerca aí de 34 metros, mais de 34 metros, que esta moto foi arrastada pelo veículo, até parar no acostamento aqui da rodovia. O que a gente ainda tem de informação é que este motociclista de 27 anos foi socorrido em estado grave. Nós apuramos que ele dê entrada uma hora depois do acidente, que ocorreu por volta de 5h40 da tarde aqui deste domingo. Ele deu uma entrada por volta uma hora depois na Santa Casa de Campo Grande, com traumatismo crâniano em estado grave. A polícia rodoviária esteve no local, motorista de 40 anos, chegou a assumir que havia ingerido bebida alcoólica, mas não realizou o teste do bafômetro. Ainda conforme o registro da polícia civil, o motorista dentro do veículo foi encontrado então uma garrafa de vodka com bebida já consumida. Havia um terço da bebida somente na garrafa. Nós procuramos a polícia rodoviária federal, que atende a segurança aqui da rodovia, para questionar em relação a não fazer então o teste do bafômetro e também não relatar aí o registro de alcoolemia. Ainda não fomos respondidos. O caso está sendo investigado para entender então o que pode ter acontecido, já que o motorista nem mesmo assinou o termo de envolvimento neste acidente. Então o motociclista está em estado grave depois de um acidente aqui na rodovia. E nesse momento que a gente fica aqui, a gente flagra várias evidências e regularidades. Até pouco a gente viu uma motocicleta também, uma mãe com uma criança pequenininha no tanque da moto. As pessoas precisam tomar bastante cuidado, principalmente em uma rodovia, né, deste porte, rodovia federal, em que o trânsito é perigoso. Rodrigo, é com você. Obrigado, viu, Rivani. E outra coisa, né, a gente tem que sempre salientar aqui, né, Marcos, o proibido não é permitido. O proibido não é permitido. E a gente vem falando isso há anos, há séculos, né. Obrigado pela informação.